Para muitos, o som da chuva foi como um alívio, quase que como um evento esperado. A cidade de Sorriso já estava há mais de 150 dias sem chuva. Além das altas temperaturas, a umidade do ar relativamente baixa e também os altos índices de incêndio. Mas na última quinta-feira desse mês, ela resolveu aparecer por aqui. A população comemora, mas as autoridades alertam. É preciso manter o cuidado e seguir as orientações de segurança em caso de novas chuvas intensas. Essa chuva veio a calhar, porque nós estávamos com incêndio grande ali próximo da Nutribras. O pessoal já tinha apagado, porém estavam monitorando ali para ver se não voltava. Graças a Deus, essa chuva veio para acabar com o risco de voltar esse fogo lá. E também para afastar a fumaça da nossa cidade. Foi uma chuva com muito vento, porém foi tranquilo. Não houve até agora nenhum caso, nenhum chamado a respeito de árvores, galhos. Somente dois casos de fios elétricos e a Energiza está cuidando de um e-mail, o pessoal está sinalizando o outro até que a equipe possa ir para o local. Mas tranquilo. Até agora está tudo dentro do esperado. Alberto, a gente viu aí uma série de incêndios nas últimas semanas e agora com essa chuva. É possível que essa chuva tenha vindo ácida, prejudicando aí talvez o meio ambiente? Não, essa chuva com o tanto de fumaça que tinha aí no ar aí, eu acredito que não venha. A fumaça aumentou hoje por causa do incêndio, na verdade, mas a fumaça tinha dado um tempo daqui, né? Uma semana mais ou menos que essa fumaça já saiu da região, porém agora com esses incêndios próximos aí ela voltou. Mas eu acredito que não vai prejudicar não e veio bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Apenas os raios que assustaram um pouco, né? Os barulhos aí que assustaram o pessoal da escola aqui em frente, porém bem tranquilo. Alberto, essa chuva já estava prevista, né? E qual que é a previsão agora das próximas? Seremos aí alguma tempestade? Há essa possibilidade ou não? Isso, essa chuva estava prevista pela Defesa Civil Estadual, que nos mandou os mapas hoje de manhã. Na verdade, o Sorriso estava em um local neutro, entre a faixa de ar quente com a faixa de ar úmido. Então, nós fomos bem atingidos, por quê? Porque houve um encontro exatamente sobre o Sorriso, dessa área quente com a área úmida e por isso que nós tivemos esse vento forte aí, choveu. Em algumas regiões choveu até pedra de gelo, pedrinhas pequenas. Na verdade, o período chuvoso normal vai acontecer a partir do dia 1º, tá? Isso está na previsão lá. A partir do dia 1º as chuvas normalmente aí nós entraremos com certeza aí no período de o pessoal vai poder plantar, vai poder continuar aí com a agricultura normal.